O diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus morreu na cruz, pra gente lhe servir. Ele é a salvação pra aquele que lhe seguiu. A droga escraviza, acaba com o cidadão, mas já falei que Jesus, ele é a salvação. Ele mandou sua igreja cumprir a sua missão. Aos que são necessitados, que muita gente não vê, Jesus quer ver sua igreja a sua mão estender. Aquele que tá precisando, a igreja tem que socorrer. Por isso, de uma obra eu quero te falar, um projeto de Deus, ele mandou executar, com um pastor corajoso, disposto a trabalhar. É um lugar onde perdidos, buscando a solução vai, Jesus Cristo faz a obra, as algemas do pecado caem. Esse lugar abençoado se chama Casa do Pai. Deus abençoe a sua família, a sua casa. A sua saúde. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe você, minha pretinha linda. Abençoe nós, em nome de Jesus. Abençoe a sua casa, a nossa casa. E por onde você passar, seja abençoado nesse dia. E a Pai do Senhor, meu amor. A Pai do Senhor, meu pastor. A Pai do Senhor, essa família linda. Família pão da vida. E as nossas ovelhinhas, ó. Quarta-feira, abençoada. Quarta-feira, profeta. Então, profetize. Profetize aquilo que você realmente sabe que você vai receber. E tem um Deus que vai lhe responder. Então, profetize na sua casa, no seu trabalho, por onde você passar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos, essa semana, falando sobre atos. Atitudes que nós temos que desagradam o coração de Deus. Ontem, nós falamos sobre a inveja. E hoje, nós vamos falar sobre a discórdia. A discórdia que causa confusão. A discórdia que destrói a harmonia entre as pessoas. Contendas, né? Contendas. Vamos falar sobre isso. Deus não é Deus de confusão. E sim de paz, diz a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala sobre a discórdia, intrigas, desordem, confusão. Quase sempre nos adverte. Exatamente sobre os danos que essas práticas causam. Na vida das pessoas e também na vida da igreja do Senhor. Os filhos de Deus devem marcar a diferença. Fazer a diferença no mundo. Vivendo de forma orientada e de forma pacífica. Amando até mesmo os seus inimigos. E olha que, por vezes, a confusão era enviada da parte de Deus. Para confundir e punir os seus inimigos. Ou para corrigir o seu próprio povo. Por causa da desobediência. Pois é. A discórdia é algo que quando nós praticamos. Deus não se agrada nisso. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Nos alimentar. Da maravilhosa, da poderosa, da saborosa palavra de Deus. Baixei mais um. Veja o que Deus falou em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Trinta e três. Ai, pastor. Quase não diz. Eita glória. A pastora diz assim, olha. A nega fala assim. Ela fala. Amor, você andou com algum gago? Gaguejo. Eu disse não. Por quê? Porque você está gaguejando. Quando a gente anda com gago, fica gaguejando. Aleluia. 1 Coríntios 14, versículo 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos. Que palavra. Aleluia. Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de paz. Deus de paz. Vamos ver o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 16. Pois onde há inveja e ambição, ambição egoísta, há e confusão. Aí já tem confusão. E toda espécie de males. Toda espécie de males. Nós lemos esse versículo onde? Não foi? Veja aqui, provérbios 6, de 16 a 19. Presta atenção. Eita glória. É desse jeito, viu? É. Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que Ele detesta, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. A palavra está dizendo que Deus odeia, que Deus abomina exatamente essas qualidades, essas práticas, essas atitudes, né? Romanos 16, 17. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e ponham obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Prestou atenção? Aleluia. Afastem-se deles. Né? Tem gente que gosta de ouvir. É fofoca, é discórdia, é contenta, quer ouvir. E Deus está dizendo, afastem-se deles, porque essas pessoas estão sendo usadas pelo inimigo. E Deus diz o que na palavra? Resistir a ele, ao inimigo, e ele fugirá de vós. Então, se alguém vem para plantar discórdia no seu coração, a Bíblia diz, afaste-se dele. Para quê? Para não ser contaminado. Porque tem pessoas que trazem realmente veneno mortífero. Galatas, capítulo 5, de 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas, a imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, a discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os adverto, como antes já os adverti. Aquele que praticam essas coisas não é darão o reino de Deus. Você veja que ontem nós lemos também, a discórdia está entre todas essas coisas que são praticadas e todas o Senhor odeia, abomina. E você veja que aqui o apóstolo Paulo, escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, eu já os adverti e advirto novamente. Ele está dizendo, eu já chamei a atenção de vocês e chamo de novo, afastem-se dessas coisas. Então, fofoqueiro que planta discórdia, vá para lá, sai de perto de mim porque eu não quero ser contaminado. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Você está vendo que Deus está dizendo, vocês não são juízes, vocês são servos. E o servo, ele não questiona, ele não julga. O servo é para servir. Romanos 14, versículo 1. Essa palavra é forte. Aceito que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Isso acontece muito, irmãos. O que é aceito fraco na fé? É aquela pessoa que ainda está no leitinho, está na mamadeira, e às vezes fica meio confusa com relação às coisas. Deus está dizendo, aceite ele, ajude ele a caminhar. Não faça controvérsias, não faça confusão com ele. Porque um crente já experimentado, um crente que já está no pirão, ele não tem que discutir com quem está no leitinho. Ele tem que ajudar quem está no leitinho, para depois eles também estarem no pirão. É isso que a Bíblia está dizendo. Não crie discórdia com ele. Não crie confusão com ele, ajude a ele. Veja Mateus 5, 9. Você veja que a Bíblia está dizendo que os filhos de Deus são aqueles que vão contra a discórdia. Eles são pacificadores. Pacificador é aquele que traz a paz. É aquele que quando alguém chega falando de contêndo, ele diz, meu irmão, pelo amor de Deus, meu irmão, a gente é crente. Nós somos filhos de Deus, não vamos praticar isso não. Isso não tem nada a ver com o nosso comportamento. Nós somos de Deus. Deus é amor e Deus não é confusão. Galatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que coisa linda. Deus está dizendo, contra essas coisas não há lei. Se você tem essas qualidades, essas virtudes, não há nada contra você, só a seu favor. É isso que Deus está dizendo. Mateus 5, 44. Mas eu digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. Está vendo Deus dizendo, ame os seus inimigos e ore pelos seus perseguidores. Olha como Deus não quer contenda, não quer discórdia, não quer confusão. Está me fazendo mal, vou orar por ele. Eu não vou retribuir o mal com o mal. Eu vou retribuir o mal com o bem. Por quê? Porque eu tenho Deus na minha vida. 1 Coríntios 14, 40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Com decência e ordem. Tudo deve ser feito dentro dos preceitos de Deus. Romanos 12, de 17 a 21. Não retribua ninguém, mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança. Eu retribuirei. Diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Que palavra abençoada. Verdade, né, pastor? Ninguém nunca perde por fazer o bem. Exatamente. Se alguém está te fazendo mal, a palavra está dizendo, vença esse mal fazendo o bem. Livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículos 12 e 13. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne a prodecerá enquanto estiverem ainda em pé. Seus olhos a prodecerão em suas órbitas e a sua língua a prodecerá em sua boca. Naquele dia, grande confusão causada pelo Senhor dominará essas nações. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. Aqui Deus está dizendo que Deus vai castigar com confusão os inimigos de Israel. Aleluias. A gente tem visto isso acontecer até nos dias atuais, né? Verdade. Deterem o nome do capítulo 28, versículo 20. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repetindo a ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. Você veja que Deus está dizendo que vai levar ruína pra quem? Pra quem faz confusão. Aleluia. Irmãos, um comentário rápido. E lembrando aos irmãos que eu sinto muita dó de todas as crianças. Aleluia. De todas as famílias que ficam desabrigadas e são vítimas da guerra. Mas por que que Israel destruiu a faixa de Gaza? Por que que Israel está destruindo o Líbano? Aleluia. Porque eles querem destruir Israel. Isso nos mostra o que? O que está escrito aqui, ó. O que Deus está falando. Porque Deus não vai deixar que eles destruíam Israel, pois Israel é o povo escolhido de Deus. Mas eles plantaram isso. Isso nos lembra, sabe o quê? Que qualquer pessoa que planta discórdia, qualquer pessoa que anda falando mal dos outros, qualquer pessoa que quer destruir os outros, será destruída. É isso que Deus está dizendo. Você vai colher aquilo que você plantou. Não tem como você plantar banana e colher abacaxi. E plantou banana? Vai colher banana. Isaías, capítulo 19, versículo 14. O Senhor derramou dentro deles um espírito que os deixou desorientados. Eles levam o Egito a cambalear, a cambalear em tudo quanto faz, como cambalear o bêbado em volta do seu vômito. Está vendo? É a palavra de Deus. Veja lá, Deuteronômio 28, 28. Olha aí. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Quem Deus vai fazer isso? Com quem é inimigo de Israel? Quem foi inimigo de Israel vai provar da justiça de Deus. Aleluia. Isso é uma grande verdade. Quem planta confusão vai colher confusão. É isso que a palavra está dizendo. Quem fizer o que é ilícito, errado, aos olhos de Deus, vai prestar conta com Deus. Deus é amor? Sim, Deus é amor. Mas Deus é fogo consumidor e é justiça. Isaías 45, 7. Deus diz, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço bem e faço mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Aleluia. O bem para quem é bom e o mal para quem é mal. É uma verdade. Ninguém pode mudar isso. Amém, meus amados? Vamos orar agora. E nesta oração nós vamos pedir a Deus que Ele continue nos dando a paz. Sim, meu Deus. Que Deus dê a paz a Israel. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, o Príncipe da Paz. Aleluia. Nós pedimos paz para as nossas vidas, para as famílias que fazem parte da família Pão da Vida, Deus. Ah, Pai querido, Deus amado. Aleluia. Nós oramos pela paz em Jerusalém. Sim, meu Deus. A cidade santa que é a cidade santa que almeja a paz, que busca a paz. O povo de Israel, o povo que é cristão em todos os lugares do mundo, oram por Israel. Por acreditar, meu Deus, meu Pai querido, que Israel precisa de paz. Sim, meu Deus. Que os inimigos de Israel, Deus, entendam isso, Pai. Que o Senhor ama aquela terra. Aleluia. Ama aquele povo, Deus. E que o Senhor jamais os abandonará. Não concordo. Que o Senhor dará vitória ao povo de Israel, Pai. Sim, meu Deus. Que eles saibam disso. Aleluia. Que o Senhor é com Israel e o Senhor jamais desprezará Israel. Israel, o teu povo escolhido. Deus leva a paz a Jerusalém. Sim, Deus. Leva a paz, Deus. Aquele povo, Deus, que ama o teu nome. Faz isso, sim, Deus. Aquele povo, Deus, que ama, Deus, o teu nome. Sim, meu Deus. Por isso, meu Pai querido, meu Deus amado, nós clamamos por Israel. Sim, Deus. Clamamos pelo teu povo, o teu povo escolhido. Nós amamos Israel, Jerusalém, a terra santa, a cidade santa. Aleluia. E pedimos a paz, Deus. Sim, Deus. A paz para todas as famílias que estão conosco aqui. Sim, Deus. A paz para todos, Deus. Que vivem, meu Pai. Faz assim. Sabendo que tu és Deus poderoso. Por isso, nós clamamos e pedimos em nome de Jesus Cristo. No poder do sangue precioso do Senhor Jesus. Sim, Deus. Visita, Deus, aquele povo. Aleluia. Visita aquele povo, Deus. Visita os que estão, Senhor, desabrigados. Aleluia. Em Israel. Na faixa de Gaza. No Líbano. Em todos os lugares onde há guerra. Na Ucrânia. Na Rússia. Onde há guerra, meu Pai. Visita, Paizinho. Aleluia. E abençoa com a tua paz. A paz que excede todo entendimento. Aleluia. Abençoa, meu Deus, toda a família Pão da Vida. Abençoa, meu Deus, os nossos pastores e pastoras, obreiros e obreiras. Sim. Abençoa, meu Pai querido, meu Deus amado. Abençoa poderosamente nossas moderadoras e moderadores. Abençoa com grande poder e glória todos que ajudam a tua obra com dismos e ofertas, com votos e propósitos. Atende as orações de todos e os abençoa poderosamente. No nome santo, Deus. No nome poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É isso que pedimos que o Senhor abençoe cada um que deseja abençoar esta obra. Em nome de Jesus. Pelo sangue do teu Cordeiro. Amém. Amém. Amém, Paizinho querido, Deus amado. Nosso coraçãozinho cheio de amor por Jesus e por vocês. Nosso abraço cheio do Espírito Santo às nossas ovelhinhas amadas. Olha que ovelhinhas demais e bonitinha. Essas aqui são as ovelhinhas que a irmã Márcia e a irmã Ana trouxeram da Suíça. Ela tem um sininho, olha. Ela está no sininho. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Deus abençoe. Beijo, obrigado. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe, arranje mais inscritos para o canal. Amém? Amém. Amém. Continue conosco. Vamos deixar aí para você ver a distribuição de almoço feito no último domingo. Beijão. Fica na paz. A paz. Tchau, tchau Muito bem amados, nós estamos aqui a caminho da entrega do almoço dos nossos irmãozinhos que vivem em situação de rua, né? E aqui conosco está a irmã Ana e a irmã Márcia, elas são de Lausanne, na França Bom dia, bom dia, paz do Senhor Dizimistas, ofertantes desta obra Estão aqui conosco desde ontem, uma alegria ver na casa do pai Participou do culto na casa do pai ontem Uma benção Pássaro do almoço hoje, né irmã? Uma alegria, né? Hoje ela viu a emoção de um interno encontrando a sua esposa, seu filho, sua mãe e sua avó Muito emotivo É, cheio de emoções Nós estamos vivendo muitas emoções Estou pedindo a Deus, é coração para aguentar tanta emoção, viu? É, pequeno rebote não Tem que ter coração para aguentar essas emoções Vocês não perguntaram a mim, esse boné de onde vem? Da Suíça? É, boné que elas trouxeram para mim da Suíça Boné confortável e eu fiquei, quando eu fui botar na cabeça, fiquei logo preocupado Porque eu não queria entrar de jeito nenhum, digo, vale, meu Deus do céu Será que eu vou ter que comprar um orelhão para adaptar esse boné? Mas era só regulagem, irmão, boné Nós ficamos também preocupados O boné não entrava, mas foi uma questão só de... Mas deu certo, né? Glória a Deus Por fim, deu certo Chegamos aqui no primeiro ponto, para a glória de Deus Vamos orar, vamos orar Eu quero a declaração lá, viu? Quando eu chegar lá Vamos fazer oração Vamos dar para o advogado Fazer oração Tem sim Vamos orar Vamos agradecer a Jesus Vamos fazer oração Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos Por este alimento que chega para teus filhos e tuas filhas E pedimos, Deus, que o Senhor continue abençoando a todos que nos ajudam A fazer esta obra, Pai Abençoa teus filhos Dando a eles, Pai Libertação, paz e saúde Amém Palmas para eles Pode distribuir Pode distribuir Glória a Deus Glória a Deus E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto